Não tem como entrar aí sem uma chave. Abre! Quero tanto entrar. Isso te deixa maluco, né? Portas trancadas. Abre! Quero tanto entrar. Não tem como entrar aí sem uma chave. Abre! Quero tanto entrar. Sem uma chave, não adianta. Abre! Quero tanto entrar. Não tem como entrar aí sem uma chave. Não tem como entrar aí sem uma chave. Sem uma chave, não adianta. Abre! Quero tanto entrar. Não tem como entrar aí sem uma chave. Isso te deixa maluco, né? Portas trancadas. Ah!